Olá, olá amigos, olá Ana. Pois é, Ana, daqui a um ano, daqui a um ano, a gente vai estar às vésperas das eleições municipais. Sábado, salvo engano na minha parte, dia 3 de outubro. Lembrando que ano que vem é ano bissexto. Então sábado, dia 3 de outubro, domingo dia 4. Ana, se não for isso, é perto de si. O que isso tem de tão importante pra nós? Ah, daqui a um ano, vamos escolher prefeitos e vereadores. Mas, Humberto, um ano, um ano tem muito tempo. Concordo plenamente, Ana. Mas a questão é que as regras eleitorais aprovadas pelo Congresso Nacional precisam ser aprovadas um ano antes da eleição. O que o judiciário vai fazer dela, como interpreta, o que manda e desmanda nesse assombro chamado Tribunal Superior Eleitoral no seu ímpeto legislativo, isso são outros 500. Mas do legislativo, do parlamento, as regras têm que partir agora. E não é que as regras foram criadas na Câmara de maneira estranha para os partidos políticos, beneficiando uma série de questões assombrosamente questionáveis. Foram para o Senado. Os movimentos sociais se organizaram no Senado tentando arrefecer parte das bizarrices. Conseguiram arrefecer alguns pontos. Devolveram a matéria para a Câmara. Porque é assim que tem que acontecer, né, Ana? O processo legislativo funciona desse jeito. E a Câmara se reorganizou completamente. Derrubou algumas coisas. Evitou algumas coisas do Senado. Voltou com algumas coisas que tinham sido consideradas estranhas. A pergunta que fica é o que nós efetivamente teremos para as eleições do ano que vem? Eu só tenho uma palavra para te dizer. Muita incerteza. Primeiro porque parte do que foi aprovado ou do que será aprovado nas próximas horas vai carregar consigo questionamentos em termos de constitucionalidade no STF. Até o STF vai ter que se meter nisso. E aí, mais uma vez, a gente cria o universo da insegurança e da instabilidade jurídica para as nossas eleições. E há quem diga que isso é o símbolo maior de uma democracia consolidada. Infelizmente, longe disso. E não é por isso, e não é à toa, que toda noite a gente diz aqui, Ana, avança, democracia. Porque tem muito que avançar. Avança!